E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA. E no vídeo de hoje, galera, é uma corrida, uma montanha russa no viaduto, jovens. É assim mesmo, o bagulho é doido, velho, doido. A gente vai que vai com tudo, vamos ver o que vai acontecer. Tá todo mundo aí mega quesudinho, joga todo mundo preparando. Olha, tá lotada a pista, velho. Então, vamos lá, é 3, 2, 1, partiu no Turbets. Já começou o computador em 10 segundos, tá? É sinal de que a gente pode pegar o primeiro checkpoint. Eu quase perdi o controle, a gente acertou a curva, eu nunca vi esse mapa aqui na minha vida. Eu tô meio que na dúvida, consegui fazer o primeiro salto. Estamos no meio aqui da confusão, certo? No meio da buvuca aqui, né? Opa, já tem um brother aí dando estrela com o carro, outro ali deu mortal, outro dá um 360. E a gente continuou muito bem na pista aí das jovens. Tem que ir com... Caralho, um brother derrubou a grade no outro ali com o Stil. Mas, mano, se mantivemos entre os 5 primeiros aqui. Quase erramos a curvinha, acertamos outra, fomos pra quarto lugar. O bagulho tá louco, jovens. A corrida começou muito boa, hein? Caralho, me sentiu um galvão moeiro narrando essa budega aqui, rapaz. Aí tem que fazer essa curvetes, beleza. Por enquanto tá tudo certo. E aí vamos fazer agora o roller coaster na, 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 no viaduto, né? Alguém já disparou na frente ali de que... Rapaz! Foi aquilo, meu brother, tá lá! Na puta que me pariu. Mas a gente foi, a gente mantém-me em segundo lugar e não erramos nem uma vez por enquanto. Mas a gente vai errar, obviamente, essa bagaça aqui. Deixa eu já preparar. Puta que pariu. Cadê a taça aqui? Pra cá. Ok, pra cá. Ok. Beleza, é agora. É agora e é a hora, jovens. Vamos acertar. Eu não sei se é uma espiral, não sei se é uma outra russa, mas a gente vai só se jogar e ver o que acontece. Eu não vou apertar nada. Eu não apertei nada. Só me joguei, rapaz. Eu não tô apertando nada, velho. Eu só me joguei e tô rezando. Caroto! Fizemos, jovens! Que coisa bonita, velho. Cara, eu só me joguei, velho. Eu falei, não vou apertar nada. Eu não sabia o que teria que fazer ali. Eu só me joguei e deu certo, amigos. Aí sim, jovens. Vamos caprichar aqui e continuar. Sem erros na pista por enquanto. Tomei em terceiro lugar, metido em primeiro. Não sei quem tá em primeiro. Aliás, em segundo. Eu não sei quem tá em primeiro. Ah, agora eu me fudi, hein? Agora eu me fudi, agora eu me fudi. A galera fez... Caralho, a galera representou, mano. No geral, firstou no bagulho aqui, ó. Quem tá aqui comigo é porque firstou, velho. Caralho, eu tô em oitavo. Pelo menos sete pessoas firstaram aí naquela... Na montanha-russa maluca ali, jovens. Olha ali, o maluco todo bugado ali. Capricha na curva para o Toffs. Beleza, vamos que vamos. Tem que fazer aquela rampa cabulosa mais uma vez. E a gente vai fazer, né? Vamos fazer, caralho. Vamos fissar nessa porra. Eu posso não ganhar, mas pelo menos vamos fazer bonito, jovens. Vamos fazer bonito, jovens. Por enquanto, tamo tranquileira. Quanto que tá aqui? Eita, pô. A galera tá longeça, velho. Vamos lá. Capricha pra Toff. Tem que fazer a curvinha aqui, ó. O zig-zag. Puzz entrou. Partiu. O riquezão mandou fudir o cross. O que ele fez com o cross, gente? Não sei. Entramos. Entramos bem, jovens. Fizemos o bagulho. Ah, tá torto. Tá torto, velho. Eu vi que o carro tava torto. Porra, mas eu vi que o carro tava torto, velho. Não saquei, brother. Não saquei, não saquei. Da outra vez o automático funcionou bonito, velho. Agora falhou. Que merda. Você joga aqui, ó. Bati, bati. Entrei. Beleza, foi. Fiz o loop. Cair na primeira... Ih, caralho. Deu errado de novo, ó. Deu merda. Tá torto de novo essa caralho aqui. Eu ajeitei o carro. Dei três toquinhos dele no ar. A gente conseguiu passar aqui e finalizar a pista em 15ª ainda. Não foi um resultado tão ruim. Mas não foi o que eu tava esperando. O que você não mandou que ferrou o cross? Será que o cross tava nessa corrida? Eu não vi, velho. Deixa eu ver. Ué. Se quiser, é muito louco mesmo, viu? Tá invadindo o vídeo da galera e sacaneando a galera. É muito cruzão mesmo, né? Vamos ver, pessoal. Já terminando por aqui esse vídeo. Se você gostou, não esquece de trabalhar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Beijo, cross. Saudade de você. Fica aí o beijo. O que que você é um otário mesmo? É isso aí, manos. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Abraço do Pati. Tá preparando a continência? Fiquei fazendo a continência. Espero que eu não faça sozinha. É nóis, manos. Abraço. Abraço. Fui. Fui.